Para Cauê, ainda Cauê, afunilou o jogo, aproxima-se da área, meteu no setor esquerdo para Carlos Alberto. Prepara o tiro, Carlos Alberto levou para o Miolo, bateu pela linha de fundo com perigo. Primeira finalização do América, bola acionada, domina. Tem o Heidson aberto pelo lado esquerdo, prefere o lançamento acudo para Gabriel. Se pegar é perigo, Gabriel, está na área, bateu de cobertura. Navarro tentou aproveitar, mas agora meteu para Carlos Alberto, tentou o domínio. Carlos Alberto vai tentar o tiro, caiu o zagueiro do Botafogo, a bola batida para fora, incrível. Incrível, o América teve a chance, o Carlos... Com categoria, ajeitou de peito para Juninho, lançamento cumprido para Enio, pintou a chance, Enio na cara do gol, passou pelo goleiro. É agora, bateu! Gol! Tem tido nos últimos jogos, vale lembrar que em um lance anterior estava impedido, olha como sempre chega o Botafogo. Gabriel na cara do gol, entrou na área, bateu, defendeu Pedro! Ele é bom na jogada em diagonal. Ainda o Carlos Alberto, tenta achar o espaço para o tiro, vai limpando, vai levando, vai carregando, tentou tocar para o Diogo. Olha o tiro, Carlos Alberto, Andriu! Desta falta, o América tem a chance do empate, atenção, a falta vai ser cobrada. Gustavinho, gol do América! Gustavinho, o dono da camisa 10, austrílico, nessa chegada americana, olha o América. Diogo tentou limpar, ganhou, Diogo corta, a rede é a pênalti! Pênalti, pênalti, pênalti para o América! Diogo derrubado dentro da área, o árbitro vir. Penalidade máxima, atenção, o América pode fazer o vira-vira aqui em Belo Horizonte. Cauê posicionado, autorizado, concentrado, partiu o pé direito, bateu! Gol! Mais um jogão aqui em Belo Horizonte. Gabriel pela ponta direita, recuou para Juninho, olhou para a área, levantou. Navarro, meu Deus do céu, eu não acredito! Eu não acredito no gol que o Navarro perdeu, Washington! Vem Botafogo, Juninho, fazendo o lançamento cumprido. Chegou perigosamente, Enio carregou, invadiu, vai pintar, Enio bateu! Travado pelo Felipe na hora, H! Conciência, bola de pé em pé, Gustavinho conduz o time americano, o ataque passou como um raio aqui. Ayrson recebeu, devolveu para Gustavinho, aproxima-se da área, devolveu para Ayrson na área de primeira tabela. Ayrson bateu o anjo! Gustavinho vai levando, vai limpando. Diogo para Cauê, vai para a área, quem sabe agora o terceiro gol do América. Linda tabela, Cauê bateu para fora, que pecado! Meu Deus do céu, esse América está para lá de envolvente, hein? Está cercado. Paulo Vitor fez o corte, a sobra do Einstein. Bateu o Zenrique. Está marcado, meteu na área, perigo, o Einstein agora bateu! Gol! Enio, vem Botafogo, Enio. Levantou na área, Navarro dominou, girou, bateu! Pedro soltou o Wendel, defendeu e a zaga chega aliviando também. Direita para Daniel Fagundes, recuando para Raí. Pé canhoto, bola na área, perigo, atenção Marquinhos, para o Miolo, a batida, gol do Botafogo. Carregou, tocou, na entrada da área para Raí. Abriu para Daniel Fagundes, é pressão total Daniel. Mandou, bola de curva na área, Navarro para fora! Respira o América e o Botafogo desperdiça mais uma chance. Acredito! Ciate! Acredito! Obrigado.